Olá, vou fazer manutenção nesse Rubsan 501 Problema de magnetômetro As pessoas, duas coisas que eu preciso explicar Não existe bússola em drone Não existe módulo de bússola Bússolas, não Bússola é uma paradinha lá com uma agulha que fica apontando para o norte O drone possui magnetômetro O desse aqui especificamente é essa pecinha que chegou Vou fazer a substituição dessa peça E é claro, vou transformar isso aqui num drone Segunda coisa Não existe isso de abrir equipamento eletrônico sem luva Você pode estar querendo destruir o seu drone em casa Mas pelo menos faz isso com luva Porque senão fica muito mais difícil E o que eu vejo de pessoas que são profissionais da área Abrindo um drone sem luva é um absurdo Igual eu já falei em outro vídeo A nível microscópio com uma mão É completamente úmida Parece um oceano Quem tiver a oportunidade Coloque a sua mão na frente de um microscópio Para você ver Na prática que o seu corpo é formado por 70% de água Então gente, não abra um drone sem poluva Nem drone, nem celular, nem computador, nem televisão Nem tablet, nem nada É o óbvio Bom, vamos começar De exposição desse magnetômetro Vejam bem Ele fica abaixo Desse vidrinho que parece uma nave Então, eu vou colocar uma espuma interna Justamente para proteger E evitar Que um eventual acidente venha danificar Novamente esse magnetômetro Sabe isso daqui? Isso é o que sobrou de uma antena Desse Rubsan Olha o luxo da antena Que eu vou colocar nele Nossa Essa plaquinha Vai me dar uma recepção de ondas Muito maior Do que essa que estava no drone Funciona da seguinte forma A comunicação Entre o controle e o drone É feita através de ondas As ondas se propagam Em todas as direções Daí se você tiver um ponto Para receber aquelas ondas É apenas um pontinho Quando você expande A superfície receptora Você tem uma transmissão de ondas Muito mais rápida Vai ficar interessante Não é não? O antes e o depois Vai ficar lindão isso daqui Então vamos lá Está aqui o drone O controle dele está sem imagem Vamos ver a ousadia Da antena que eu coloquei A antena já está aqui Olha Nossa Essa plaquinha vai ficar muito show Vamos ligar Vamos ver a qualidade da imagem Se tem chuvisco Vamos lá A mágica Na verdade eu já sei Que vai ficar bom para caramba Foi eu que fiz a antena Olha isso que delícia Eu sou chato Mas eu sou muito caprichoso Não vai dar nenhum chuvisquinho A imagem vai ficar nítida Igual um DVD A dica é boa Fiz a substituição De uma antena Nossa Essa imagem ficou linda Nossa Olha Fiz a substituição De uma antena Simplesinha Como um ibocó Por uma de placa Olha que delícia Maravilhosa É muito mais bonito E muito mais interessante Olha lá Não tem chuvisco nenhum Maravilha Se eu tirar a antena A imagem fica ruim Fica chuviscando Vamos continuar Então Não Eu tenho que mostrar isso Sem a audácia Dessa antena aqui Olha só Olha isso A antena Isso aqui é azul Olha a ousada Dessa antena Nossa Eita Vamos lá Vamos ligar o drone Ainda está desmontado Claro Estou arrumando Espero que eu possa Olha A imagem Cinco satélites De cara Nossa Deixa eu ver Calibrar com giro e compasso Eu não gosto de calibrar Giro e compasso Assim na mão não Sabe Eu vou fazer aqui Só porque Eu estou dando manutenção Eu preciso ver Se esse motor ali Vai ligar A recepção do drone Ficou coisa de cinema Sinceramente Vamos ver se esse motor gira Para eu poder continuar aqui A configuração Caramba O negócio está com 15 satélites Não tem nem um minuto Que eu liguei Vamos ver se voa E só encostar melhor Isso aqui Para que a gente tenha Uma experiência Ótima Olha isso Cara O negócio está Tem espatéria Está rodo Aqui Nossa A imagem da câmera Também ficou uma coisa De cinema Viu Olha só O dono reclamava Que essa câmera Dava muito suvisco Agora acabou A antena Que eu coloquei Realmente É É de cinema Foi assim Foi bacana Viu Você vê Vou mostrar para vocês A última vez A minha antena Antes de fechar o drone É essa placa Aqui atrás Azul A recepção Desse drone Vai ficar Inacreditável Propus Essa alteração Nesse drone Para melhorar A recepção Dos comandos Tanto do controle Quanto a transmissão De imagens Vamos montar E já vamos voar Com ele Para a gente ver Se ficou bom Realmente Vamos lá Vamos partir Para um voo Está ali As imagens Deixa gravado O drone está aqui Ele vai sair Daqui mesmo Ah Daqui a gente Já vai Vamos embora Retorno to home Estava ativado Nossa Que estabilidade Nossa Ficou bom demais Eu preciso ver Nesse primeiro momento A qualidade Da transmissão Das imagens Vai manter Ele está a zero Está respondendo bem A tudo Que eu estou querendo Olha como é Que ele para Bonitinho No ar Muito legal Mesmo Que ele está a